E aí galera, bom dia, céu azul, dia lindo, preparando aí pra sexta, começa amanhã, amanhã tem Banda Mistureba na Fazenda Bocaina, numa bodas, casamento na sexta-feira, sábado casamento lá em Porto Real da Amanda, o bicho vai pegar mais três trabalhos de sucesso e vamos em frente. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga o nosso trabalho aí nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, vai ser um prazer realizar seu evento. Gude seu evento, essa equipe Night Mix levando emoção através do som. Valeu!